Correndo lá no Calvário Nos pecadores e nas mãos de seus ungidos Também Ele entregou e acrescentou dizendo Cuida delas com amor Vai, obreiro, cuida delas com amor Vai, apacentá-las, quem te fala é o Senhor Após te haver ungido Nas tuas mãos entreguei Muitas ovelhas perdidas Que no Calvário comprei Cuida das minhas ovelhas Que sangue por elas eu derramei Vai, obreiro, cuida delas com amor Vai, apacentá-las, quem te fala é o Senhor Muitas joias tão dispersas Pelos campos a vagar Mas como te entreguei Também irei procurar Chama as minhas ovelhas Com muito carinho que elas voltarão Vai, obreiro, cuida delas com amor Vai, apacentá-las, quem te fala é o Senhor Vai, obreiro, cuida delas com amor Vai, abreiro, cuida delas com amor Vai, apacentá-las, quem te fala é o Senhor Vai, abeiro, cuida delas com amor Vai, abeiro, cuida delas com amor Vai, abeiro, cuida delas com amor Vai, abeiro, cuida delas com amor